Eu já vivi cheio de mim Não haveria espaço para ti Vivi o que eu quis viver E fiz o que queria fazer Mas quando eu olhei pra tua cruz Ela me levou ao altar E eu vi o véu do templo se rasgar A tua cruz me leva Minha vida entrego Em teu altar Nasci pra te adorar Te adorar Eu já vivi cheio de mim Não haveria espaço para ti Vivi o que eu quis viver E fiz o que queria fazer Mas quando eu olhei pra tua cruz Ela me levou ao altar Eu vi o véu do templo se rasgar A tua cruz me leva Até o céu Onde o Cordeiro está À direita Do Pai Sedento estou Por mais de ti Derramo a tua glória Sob em mim Na vida entendo Em teu altar Em teu altar Nasci pra te adorar Nasci pra te adorar Te adorar Te adorar Sedento estou Por mais de ti Derramo a tua glória Sob em mim Minha vida entendo Minha vida entendo Em teu altar Em teu altar Nasci pra te adorar Te adorar Te adorar O Cordeiro que foi morto E hoje vive Humilhado E hoje exaltado Vinte e quatro Vinte e quatro anciãos Se prostram aos seus pés Serapis Queimam ao teu redor Sedento estou Por mais de ti Derramo a tua glória Sob em mim Minha vida entendo Em teu altar Nasci pra te adorar Te adorar Te adorar Oh Sedento estou Por mais de ti Derramo a tua glória Sob em mim Minha vida entendo Em teu altar Nasci pra te adorar Te adorar O Cordeiro que foi morto E hoje vive Humilhado E hoje exaltado Se abençoe Sob em mim Econom disso 懶mba M continua Segunda Na Vidê Amém.